Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Bom dia! Hoje é aqueles vídeos só para safar, sabem? Quando vocês não tiveram a oportunidade de gravar nada e gravam este tipo de vídeos. Q&A, deixei no meu Instagram uma caixa de perguntas para vocês fazerem e vou estar a responder a bastantes. Não fiz aqui uma seleção elite de perguntas, portanto vou responder à maior parte das coisas. E é isso, sem mais demoras, vamos então para as perguntas. Primeira pergunta vem do Jonas e ele pergunta qual é o teu carro de sonho? O meu carro de sonho eu já o tenho, comprei-o há pouco tempo, é o Ferrari 458 Itália. Eu também em mente 488, como já tinha dito, mas o som do Itália é totalmente diferente. O som do Itália é uma coisa muito mais pura, berra muito mais e eu não gosto nada dos turbos, do que fazem ao som. Portanto, 458 Itália, mas uma vez que já tenho esse carro, sem dúvida alguma que já tenho outro carro de sonho, não é? E diria que também está dentro da gama do Ferrari e é o LaFerrari. Esta máquina aqui, incrível, mas pronto, ainda está um pouco distante. Esse sonho, mas sem dúvida alguma que um dia o vou concretizar. Segunda pergunta, temos aqui o Daniel Cardoso 9 que pergunta, deste leak à cor do carro do Windows? Não, não dei leak à cor nova do Windows, porque ele ainda não tem cor, aquilo está basicamente a cor de sempre. Primeira vez que vocês viram o R8 dele, está com esta cor, portanto ele ainda não pôs a cor nova. E muita gente, como já não vi esta cor há muito tempo, acha que é a nova, mas não é a nova, é a estandard dele. Portanto é isso, não dei leak a nada, nem a ninguém. Sem chibar, nunca chib ninguém, portanto é isso. Depois temos aqui uma pergunta do Ziuski que diz, Isto é super subjetivo, porque depende dos teus objetivos, não é? Tu estás-me só a dizer, melhor conselho para um jovem de 23 anos. Pá, vou supor que estás a querer conselhos para teres uma vida, se calhar, financeira melhor. Tenho muitas perguntas já acerca disso. O que eu tenho a dizer é o mesmo que eu diria a alguém que tem ou 18, ou 23, ou 50 anos até. Que é, antes de qualquer tipo de esbanjo na vida, antes de comprares carros, antes de as viajar, antes de fazeres surpresas e comprares presentes à tua namorada, à tua mãe, ou o que seja, antes disso tudo, trabalha e arranja um trabalho fixo e guarda esse dinheiro pelo menos durante um ano e vive abaixo das tuas possibilidades. Portanto, ok, tudo bem, tens 5 mil euros ou 10 mil euros na conta, não é por isso que tu vais comprar playstations ou relógios ou vais gastar em viagens. Vais guardar esse dinheiro e vais pensar qual é que é a tua área de foco em que tu és melhor, porque acredita, não vais conseguir gerar lucro nem profits em negócios que tu não tens domínio. Não é obrigatório que gostares de fazer, tenho amigos que são carregadíssimos e fazem coisas que eles não gostam, mas simplesmente são bons a executar tarefas. Mas diria-te para fazeres algo que tu gostes, para não te cansares, não é? Quem corre por gosto não cansa. E é fazeres isso durante muito tempo e começares a fazer uma boa gestão do teu dinheiro, para não precisares outra vez de voltar para um emprego e dependeres desse dinheiro. Próxima pergunta, temos aqui do Gonçalo Oliveira e ele pergunta, voltaste a namorar com a Dasha? Eu nunca parei de namorar com a Dasha, sempre estivemos juntos e... É para casar. Agora vamos à próxima pergunta, Eusanas diz, ainda tens o Porsche? Planeias ficar com os 4 carros? Sim, ainda tenho o Porsche, tenho os carros todos ainda, mas não planeio ficar com os 4 carros, acho isto uma estupidez autêntica. Até porque os carros, não é? Estão ali parados e vão só dar problemas e... Não são clássicos, não é? Propriamente para se estar... Bah, o Porsche é, mas não são carros propriamente que vale a pena estar ali a guardar. O Jaguar já está quase quase a ser vendido, já o entreguei a um stand e eles já estão com bastantes interessados, portanto o Jacaré vai bazar muito em breve o Crocas. O Porsche ainda está lá, não sei se vou manter o Porsche para clássico ou não, vamos ver. Mas é isso, não planeio ficar com os 4 carros. E queria dizer que o patrocinador deste vídeo é o grupo de apostas descomplicadas, que tem tips, tem indicativos e tem todas as análises que vocês precisam para estar sempre no verde, meus amigos. Portanto, juntem-se ao grupo, é 100% gratuito como eu já mencionei e é dos melhores grupos em Portugal. Isto é 100%, vocês sabem que eu não me meto em nada que seja de merda, isto é mesmo o melhor grupo. Portanto, aproveitem, têm o link no comentário afixado e, caralho, o chão está a ferver, estava a queimar os pés. Portanto é isso, pessoal, não se esqueçam, têm o comentário afixado, aproveitem o grupo 100% gratuito. Ok, pessoal, me damos aqui de spot, como vocês já viram, porque o iPad já sobreaqueceu duas vezes e eu já estou a ficar aqui com manchas do sol. Pronto, avançando. Próxima pergunta. Eu vou-vos contar como é que foi o meu processo de adaptação ao hate. Epá, a primeira vez que eu recebi hate a sério foi quando os primos fizeram aquela react ao meu vlog no Algarve. Epá, sem dúvida que foi um choque a primeira vez, eu fiquei dizendo, foda-se, caralho, isto é mesmo, os gajos têm mesmo poder e isto não há que negar, eles têm muito poder de influência e tudo o que eles dizem, um grupo gigante de pessoas vai atrás e pronto, já sabe como é que funcionam os carneiros. E na altura foi difícil, mas depois pensei, epá, faz parte. E as pessoas vão falar independentemente de serem os primos ou serem outros gajos quaisquer que fazem a mesma merda. Portanto, ao fim do dia, tenho as pessoas que eu gosto do meu lado, tenho a minha família, tenho a minha namorada. Ou seja, estar a dar tempo e atenção a esse tipo de merda é só perda de tempo. Primeira vez é um choque, mas depois vocês habituam-se e percebem. Ok, pronto, isto vem com o pacote, está-se bem, não há stress. Próxima pergunta. Temos aqui Luís Machado 04 e ele diz Para quem não sabe, a primeira pessoa com quem eu tive uma ligação foi com o Windows e foi porque eu comecei como câmera dele, filmei vários vídeos dele quando viajámos em Cabo Verde, Andorra e foi aí que eu conheci também o resto do pessoal e foi aí o ponto de ligação. Depois, logicamente, continuei com o meu conteúdo, fazer vlogs, YouTube e entretanto, pá, conectámos outra vez porque fazia sentido, estamos todos a arrumar na mesma direção e cá estamos. Agora temos outra pergunta do Mica Silva 526 que diz Melhor forma de conseguir 5 dígitos mês como tinhas dito no story. Pessoal, eu estou a ter muita gente a pedir-me isto desde que eu pus aquele story a dizer que até podia mostrar-vos como fazer 10 mil euros mês com a internet mas sei que o pessoal ia tentar deitar isso abaixo mas o feedback foi, tipo, estúpido, até na rua, mano, tipo, estou a tomar café e abordaram-me e disseram, pá, vais lançar esse curso de como fazer os 5 dígitos mensais e o pessoal está muito, muito, muito entusiasmado com isto portanto, fiquem atentos porque estou a trabalhar em algo que, sem dúvida alguma vocês vão gostar e vão querer saber mais portanto, iá, não posso adiantar muito em breve irão saber algo sobre este assunto Próxima e última pergunta Olha, esta vou-te pôr a tua respondez, André Tiago Martins 9 diz Peda ao André para dar a opinião dele acerca das mudanças na vida Abraço Foi uma decisão difícil e complicada porque sou muito pegado aos meus amigos e à minha família e estar-me a mudar para Lisboa foi bastante difícil, como já tinha dito mas está a ser uma boa experiência e vamos continuar a trabalhar durante muito tempo e pronto, e acho que é isso E foi isto, perguntas e respostas, mais um vídeo fechado 30 dias, 30 vídeos portanto, subscrevam, ativem as notificações deixem comentários aqui em baixo eu vou estar a dar 25€ todos os dias a um comentário portanto, e volto a relembrar a regra não se pode mencionar os 25€ nem, de alguma forma, o pagamento ok? Não podem mencionar isso nos comentários e fiquem vistos para o próximo Seus Cães OUF